Música 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 O que é 137 megabytes? Agora que eu parecia arrumar. Não me cansei. Você mole. A gente vem e vem, a gente fica 40 minutos. É para tirar um. Pode não. Ah, pode não. É para tirar um. É para tirar um. É para tirar um. É para tirar um diabo. Agora ela cansa. Aham. Aham. Eu vejo a gente aí rapidão. É porque é a vara. Se essa vara fosse uma vara daquela lá, você já tinha tirado. É que cansa ela mais, é? Aham. Cuidado. Ela cansa ela mais. Não é porque é a vara que faz o peixe. Trabalha o peixe, né? Cansa o peixe. Essa vara ela é flexível, fininha. Agora vai sair. Sai agora. Vai dar uma prancheadinha aí. E voltar, né? O Fernando Desce não ri, hein? Ah não, no ri aí é... Aí é até desaforo. Bom demais. É mais bravo ainda, velho. Ixi. Ela está brava. E aí o peixe dela, ó. Quatro quilos pra cinco. Pegou. Gente, pegou o peixe. Pegou o peixe. Pegou foi ela, Marquinhos. Foi ela? Foi que eu não peguei a coisa aqui. Você tem elicate, Marquinhos? Tem. Tem? Tem. Seu elicate aí? Olha que onde o anjó pegou. Ótimo. Olha assim. Marquinhos aqui, ó. Só passou assim, ó. Pois é. Gabriel, você que pegou? Foi? Cuidado com esse marido que eu não ganho nada. Viu? 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 Segura ele pelo rabo, a gente vai tirar uma foto e ele vai mandar lá pro João do Atenho. Não, não. André, e seu peixe de pesca-párdia? Cara, tá bem cansado. Se eu tirar agachado, a gente só pode tirar agachado. Vem cá, Guilherme. Pega a vaga do Guilherme. Toma a vaga do Guilherme. Vai. Toma a vaga do Guilherme. Vamos. Pode demorar muito com o peixe aí, não. Olha lá pra mamãe. Olha lá pra mamãe. Por que de rabo não pode não? Não. Por que de rabo não? Como assim rabo? Pega pelo rabo? Não, é porque ela pesa. Ela não dá conta não. Ah, mas eles mostram com a cara tão assim, hein? Mas aquilo é que eles não riem. Ela já tá morto. Já tá morto. É? Que segura assim, ó. Não, a galera já não riu.